Música Começou nesse fim de semana a festa da padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo. O primeiro momento da festa da padroeira de Parintins a 369 km de Manaus, aconteceu ontem à tarde com uma carreata. Música Sempre as manifestações da Nossa Senhora são muito espontâneas e se tornam muito bonitas, muito significativas. Hoje pela manhã, os católicos recepcionaram no porto da cidade a chegada da imagem peregrina vinda da capital do estado. Depois de percorrer várias ruas da cidade de Parintins, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo chegou aqui, a igreja de São José Operário, de onde todos os anos sai o sírio do carmo. O paroco de São José Operário, padre Pedro Belgrés, falou sobre a chegada da santa à paróquia do Santo Operário, esposo de Nossa Senhora. Agradeço a oportunidade que temos de incentivar mais a devoção à Nossa Senhora. Até por sinal, aqui é a igreja de São José, então São José é o esposo de Maria, e Maria que vai chegar, é mesmo criar o clima de família. A expectativa da diocese é de que aproximadamente 30 mil fiéis participem do sírio do carmo. O Ministério Público do Estado realizou hoje uma audiência pública para discutir problemas comuns na Amazônia. Instituições ambientais participaram da audiência pública, entre elas o Batalhão Ambiental. Todas as nossas ações, todas as nossas apreensões, elas são fiscalizadas e perpassam pelo Ministério Público. Portanto, é importantíssimo essas ações conjuntas entre o Ministério Público e a sociedade, em particular com a Polícia Militar. A Amazônia e o papel do Ministério Público na região foram os assuntos discutidos. O Ministério Público é uma instituição muito importante na proteção do meio ambiente e suas ações têm grandes repercussões, grande maioria positivas, mas também pode ter ações negativas, dependendo da situação. Então, a audiência pública, ela avisa que o Ministério Público ouça a população. Representantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa também estiveram presentes. Hoje, a visão predominante em todos aqueles que defendem a sustentabilidade é a socioambiental, em que você tem que, simultaneamente, defender a causa ambiental e a inclusão social das pessoas que moram na floresta, que moram no bioma. A intenção aqui é estabelecer uma parceria no combate aos crimes ambientais. A maior preocupação das entidades de defesa do meio ambiente é com o desmatamento da Amazônia. Como o avanço do desmatamento, especialmente no caso do Amazonas, no sul do estado. E também, se olharmos toda a Amazônia, o desmatamento das nascentes do rio Amazonas. Em um ano, o desmatamento na Amazônia aumentou mais de 200%. O número foi calculado pela Organização Não Governamental, IMAZON. De agosto do ano passado até fevereiro deste ano, foram derrubados 1.700 quilômetros quadrados de floresta nativa. Agora vamos falar de crise econômica, que, aliás, tem afetado vários setores da economia, inclusive o imobiliário. O mercado imobiliário começou a crescer em 2008, mas este ano sentiu os efeitos da crise. De um lado a crise, mas de outro oportunidades. Quem quiser correr risco vai comprar coisa muito boa, se souber negociar bem com os donos de prédio que estão para alugar ou com aquisição de imóveis para investimentos. Com a desaceleração no setor, descontos começaram a ser oferecidos. Eles chegam a 34%. Mais de 2 bilhões de reais em unidades estão à espera de um comprador. A crise se transforma em oportunidade para aqueles que estão precisando e têm a condição de adquirir o seu imóvel. Acontece que hoje a gente tem grandes, grandes estoques sendo entregues e as incorporadoras estão dando descontos que até mesmo chegam ao preço, às vezes, melhor do que quando foi lançado. Para os economistas, a oferta é resultado da redução nos negócios. De acordo com os dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio, a alta nos preços dos imóveis ano passado foi de 7,6%, a menor desde 2008. As mudanças no cenário imobiliário também refletem nos aluguéis. Quem procura por moradias comuns, por exemplo, vai encontrar ofertas em excesso. Só nesta rua, um, dois, três imóveis disponíveis. Mas será que a vantagem é maior para quem compra ou para quem vende? Quem tem algo para vender vai saber negociar muito bem isso. Ele tem que se apressar. Eu acho que os descontos que estão ocorrendo ainda são poucos, porque o investidor, o cliente, ele está muito cauteloso, porque ele não tem ainda uma ideia do que vai acontecer para o futuro. A situação se repete em outros lugares. Na rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, Zona Sul, encontramos mais de 10. Dona Rosineide também sentiu a crise. Vem gente aqui comigo também, aí eu quero 350 mil, não está caro, ele é todo legalizado, o terreno, né? É a falta de dinheiro no bolo? Eu acho que é a falta de dinheiro mesmo. É, mas mesmo com a timidez nas vendas, por enquanto a situação não saiu do controle. Com os ajustes aqui e ali, o setor ainda se mantém. Por hoje é só, tenha uma boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho